Você tá tu a orar pra me parar de ter namoradas. Continua a orar, continua. Não pararás. Se queres parar de namorar tua, bloqueia o teu pensamento e vê bundas. Bloqueia o teu pensamento e vê peito. Irmã, você não pode estar num lugar que tem homens bonitos. Tua coração já começa a fazer palanganzá. Palanganzá. Nzangá, nzangá, nzangá. Tua coração não pode assistir novela com homem com peito. Aí teu coração também tá fazendo... Tui, tui, tui. Quem me dera? Tui, tui, tui. Quem me dera? Tui, tui. Ah! Por isso não estás a deixar. O espírito do ebelix, asteramix, ludemix. Por isso! Hoje na nossa sociedade temos mulheres insaciáveis. Mulher que um homem não lhe mete repleto. Que tipo de mulher você é? Qual é tipo de vontade você tem? É vontade elefântica ou leopárdica? Até o leão se cansa. Yes. Elefante e cavalo ficam cansados. Mas e você? Qual é tipo de mulher que nos cansa? É trabalho. Não chegou. Ainda não comi. Qual é tipo de comida é aquele? Questionável. Fala nisso, meu pai. É profundo. Nos esclarece, meu pai. É assim mesmo. Profeta! Quero deixar o meu marido. Ele não me enxerga. Não é que ele não te chegue. O teu coração te faz você pensar que ele não te chega. Corrige o teu pensamento. Yes. E ele chegará onde você quer que ele chegue. Sim, 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 sim. Você não avala como morra onde você quer que ele chegue. É lá. Aleluia. Corre, corte, corte. Corrige o teu coração. Ah! Sim. Homens! Alguns somos insaciáveis. Não é porque a tua mulher não chega. O teu coração codificou-se a dizer que a tua mulher não basta para ti. Não é diabo. Por isso é que estamos a orar toda na igreja. Deus me tira o espírito de boa de homem. Deus me tira o espírito de boa de mulher. Não é Deus. É tu cadê a mão. Indireta! Tô coração é que tá mal! Quanto jejum já aplicaste? Mas sai só na esquina. Peito de alguém já tá te emocionando. Mexe assim na esquina. Tui, 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 tui. Coração!